Fala nação, tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que a galera já sabe, dá aquela moral, clica muito no gostei, meta de 4 mil likes nesse vídeo, então dá essa força pra gente, dá essa moral, às vezes ajuda mais do que um compartilhamento, tá? Porque mostra pra pessoas que estão vendo assuntos relacionados, temáticas, similares, que tá rolando aqui no canal, né? Um conteúdo bacana sobre o Esporte Clube Bahia, então clica muito aí no gostei, se inscreve, ativa o sininho, 3 conteúdos diários, independente do momento, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral aí pra dar aquela moral pra gente, beleza? Galera, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje, Guto Ferreira concedeu entrevista coletiva após a partida de ontem e trouxe à tona novamente algumas desculpas, alguns pontos que ele acredita que são determinantes pra que o Bahia não esteja num bom rendimento, falou sobre algumas situações específicas e respondeu de maneira geral aí a imprensa do Bahia, da Bahia, após a partida contra a equipe do Barcelona de Leos, em que o Bahia teve mais um vexame, mais um resultado deplorável, bizarro e além disso, uma performance muito abaixo, né? Assim como uma postura vergonhosa. A gente já desabafou bastante no depois do apito de ontem, se você ainda não conferiu, vale a pena conferir, né? Mas não tem como a gente isentar a Guto da responsabilidade. O principal responsável é Belitane, o Bahia tá até hoje sem diretor de futebol por conta de Belitane, o Bahia tem pecado muito no futebol por conta de Belitane, não só pelas escolhas e pela falta de conhecimento, mas pela arrogância e por diversos outros fatores que a gente aborda frequentemente. Mas o Guto também não conseguiu, mesmo tendo pouco tempo, né? Nessa temporada, porque ele tá desde a temporada passada, não dá nenhuma cara pro time, nenhum padrão de jogo. O Bahia não jogou nada contra o Barcelona de Leos, não teve nenhum tipo de iniciativa. Foi bizarro, foi preocupante, né? E ele falou um pouco sobre isso. Confira aí. A primeira pergunta de Rafael Seixas, até quando o Bahia vai continuar realizando testes, mesmo correndo sério risco de não classificar para a próxima fase? Os testes que são chamados, né? Muitas vezes não é nem teste. A necessidade de você estar rodando, por exemplo, a primeira partida de 90 minutos, como atleta da equipe profissional do senhor Douglas Borel, foi sábado. Um gramado altíssimo, e ainda ele saiu com o tornozelo baleado. Nunca tinha jogado 90 minutos na equipe principal. E até que ele adquira o lastro, nós temos que jogar com ele para que ele não se lesione. Porque se ele se lesionar, ele vai perder mais tempo para chegar nesse estágio que nós estamos buscando com ele. E assim como ele e outros jogadores. Marcelo Cirino ainda não tem condições de jogar 90 minutos. Há três jogos atrás, ele estava buscando jogar 45. Agora ele já está jogando quase 70 minutos. Tudo é um processo de um jogador de qualidade, que vai nos ajudar muito. O momento dele ainda não está. Está bastante aquém do potencial dele. Mas para um cara que ficou 16 meses parado, é assim. E se você não oportunizar, não tem como você readquirir a condição de jogador diferenciado que ele é. Então, não só ele, como outros nessa situação. Tivemos recentemente o caso de Covid também, do Luiz Otávio, do Patrick. Então, o que parece ser rodízio, algumas vezes é rodízio sim. E o que parece ser teste, muitas vezes não é teste. É necessidade. Pergunta de Douglas Santana. Guto, o Bahia está em reconstrução barra começo de temporada, mas sabemos que o futebol é bola na rede. Já são duas derrotas seguidas e uma vaga ameaçada no Bahia não. O que fazer para melhorar a situação e recuperar a confiança do torcedor? Confiança do torcedor só vai ser melhorada com resultados. Isso aí não tem jeito. Melhoria da equipe. Você veja, hoje nós tivemos oito finalizações contra uma, em gol contra uma do adversário. O adversário venceu por 1 a 0. Nas duas partidas, agora que nós fomos derrotados, nós tivemos, antes dos cinco minutos, uma bola dentro da área pequena, com chance de gol, e nós não tivemos a felicidade de fazer o gol. Aliás, no jogo de sábado, nós tivemos dois lances de gol dentro de área pequena. Um do Marco Antônio e um do Ronaldo. E hoje, aliás, três, que teve o Rodadiga no segundo tempo também, e hoje o Rodadiga, de novo, chegou um pouquinho atrasado na jogada. Então, ser um pouquinho mais feliz nessa situação de poder encaixar o lance e fazer os gols. Porque o mais difícil que é criar, nós estamos criando. Pergunta de Ulisses. Guto, o que faltou para o Bahia passar pelos problemas de início da temporada e se impor diante dos seus adversários? Você acredita que está na hora de alguns jogadores darem resposta em campo? A gente quer sempre que todos os jogadores dêem resposta desde o primeiro momento. Mas essa resposta passa pelo melhor condicionamento físico, pela equipe encaixada, pela situação de confiança, e tudo isso é o que nós estamos buscando. E os resultados. Os resultados que fazem com que a confiança suba e que os resultados sigam numa sequência de triunfos. Pergunta de Manuel Petitinga. Guto, você continua fazendo rodízio no time. Isso é porque você ainda está longe de encontrar aquilo que você pretende em termos de formação inicial, dos 11 iniciais? Não, eu não estou longe, não. Eu estou bastante perto e acho que a situação... Eu acabei de explicar duas respostas anteriores, que é a questão de necessidade nesse momento de buscar o melhor condicionamento dos atletas. E jogar com a situação de que muitas vezes é melhor o atleta descansado do que o jogador com mais qualidade cansado. Então, equilibrar a equipe e equilibrar características. Nos setores certos, nível de velocidade, nível de força. E, às vezes, a gente não consegue encaixar a equipe como um todo. Mas vamos chegar nisso rapidamente. Pergunta de Reginaldo Lima. Guto, a derrota de hoje foi na Futebol Nova para um time inexpressivo, palavras dele. Qual a justificativa para esse futebol fraco e sem acreditividade do Bahia? A opinião dele, né? A opinião dele. Nós não estamos felizes com o resultado. Nós precisamos melhorar, sim. E vamos melhorar. Vamos trabalhar para melhorar. Guto, a pergunta de Nilson Luiz. Hoje o mau futebol foi devido à parte física ou o adversário foi superior e mereceu vencer? Não, eu acho que essa superioridade, se você olhar os números do jogo, ela não bate. Nós tivemos 20 finalizações contra 7. Nas 20, nós fizemos 8 dentro do gol, mas a bola não ultrapassou a linha. E eles tiveram uma que a bola ultrapassou a linha. se você analisar a posse de bola. Enfim, os lances que fazem, que dão oportunidade a fazer a diferença do jogo, que é o gol, nós tivemos. Nós não tivemos o gol. E eles tiveram um lance que eles fizeram a diferença. Pergunta de Jefferson Domingos. Guto, mesmo com a falta de um meio de ligação no elenco, você acredita que esse time deveria jogar mais? O jogar mais é o que a gente vem buscando. Agora, o jogar mais passa por vários fatores, e o principal deles é a técnica apurada, o entrosamento da equipe. À medida que você vai achando a equipe, com certeza, achando o que eu digo, é encaixando a equipe. com certeza, a equipe vai ter condição de jogar mais. Pergunta de Marcos Valença. As últimas três perguntas. A falta de criatividade do time no jogo de hoje está atrelada ao ritmo de jogo ou a falta de qualidade do grupo? Então, eu acho que a palavra criatividade está sendo usada novamente de uma maneira que eu não concordo. Porque criatividade, nós tivemos N passes na entrada da área, em condições de giro, e nós tivemos giro, e pecamos na finalização, nós tivemos troca de passes dentro da área ali, entramos pelos lados, entramos por dentro. Eu acho que o que faltou foi essas chances criadas, essas oito chances criadas, pelo menos duas entrar, nós teríamos ganho o jogo. Então, volto a falar, nós não estamos felizes com o resultado. Não estamos felizes com o desempenho. Se tratando de Bahia, nós temos que ter um desempenho melhor. Mas a análise do jogo, eu acho que não é tão oito ou oitenta assim. Eu acho que ela fica um pouquinho acima do oito. Uma pergunta de Marinho Júnior. Como explicar um time sem padrão e que não evolui a cada rodada? busca de padrão? Busca de padrão. Busca de padrão. É uma equipe nova, é uma equipe que está se estruturando, praticamente, treino do grupo já não existe mais, nós só estamos jogando e a necessidade está o tempo todo trocando para poder não lesionar o jogador e fazer com que o jogador evolua. e essa é a busca do melhor encaixe da equipe dessa maneira. A última pergunta da coletiva é de Jailson Barauna. Guto, um time previsível na maior parte do tempo, com a transição ofensiva e defensiva lenta, sem criação e vivendo de lampejos. O que fazer para mudar, evoluir e que o seu time seja mais incisivo? Eu acho que à medida que nós vamos passando o tempo a equipe vai crescendo, vai recuperando essa questão física e pode ter certeza que vai evoluir. Lógico que nós temos que buscar o melhor encaixe e isso vai acontecer. Galera, outra informação no nosso plantão de hoje é sobre um possível novo patrocinador do Esporte Clube Bahia. Um dos responsáveis pela Moura do B, engenharia, empresa que trabalha nesse ramo da engenharia, falou sobre patrocinar, ter parceria com três clubes nordestinos, Bahia, Esporte e Ceará. E quem falou foi o CEO da Moura do B, o Diego Vilar, e você vai ver um pouco agora na live que ele fez anteontem, onde ele abordou essa e outras temáticas. Vamos aguardar novidades, mas provavelmente a Moura do B chega forte para ser um dos patrocinadores importantes do Esporte Clube Bahia nessa temporada. E o Bahia está precisando, viu? Beijo aí. Alguns comentários que você acha pertinente sobre o papo que a gente bateu. Bacana. Olha os nossos torcedores, a gente decidiu apoiar três grandes clubes do Nordeste. A gente não é a empresa mais só pernambucana, a gente é a empresa nordestina, muito mais do que só pernambucana. Então, até para todos que querem saber aqui, é uma exclusividade sua, então, a gente decidiu hoje apoiar o Bahia, o Esporte e o Ceará. Então, três grandes clubes. Pessoal, é isso, esse foi o Platão do Côr de hoje. Espero que você tenha gostado. Sobretudo, tenha ficado bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com o geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mário Nordeste. E você?